Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Michael Schmidt, Ferrari está usando uma estratégia igual a da Mercedes no ano passado. O jornalista alemão, Michael Schmidt, acha que a Ferrari está usando a mesma estratégia da Mercedes em 2021. Os italianos ainda estão pilotando com força total, apesar dos problemas de confiabilidade. Por enquanto, a equipe também não terá uma solução. A Ferrari tem um carro muito bom. O que me surpreende é que todo mundo copia a Red Bull, mas ninguém copia a Ferrari. Isso mostra que nenhuma equipe sabe por que a Ferrari é tão rápida, disse Schmidt em seu programa na Motor Unisport. A Mercedes tem uma teoria de que a velocidade da Ferrari tem a ver com a flexibilidade do açoário. A Mercedes suspeita disso, mas também suspeitam que a Red Bull está fazendo algo com o açoário. Vamos descobrir em Spa. Na minha opinião, em termos de nível de desempenho, não vai mudar muita coisa. A confiabilidade da equipe italiana tem sido um grande problema nesta temporada. Charles Leclerc e Carlos Sainz já tiveram que abandonar várias corridas este ano. No GP da Áustria, Sainz foi forçado a parar seu carro na área de escape. No momento, não parece que a Ferrari tenha uma solução para os problemas no motor. Mesmo que tenha, levará tempo para implementar. Os motores reservas ainda têm esse mesmo problema. De acordo com Schmidt, levará até Spa para que os próximos motores passem a fase em parte da reserva. Isso também significaria outra penalidade para Leclerc. Apesar dos problemas de confiabilidade, não parece que a Ferrari esteja reduzindo a potência. Absolutamente não. Eles têm que pilotar com força total. Eles têm que correr todos os riscos. Acho que eles estão usando uma estratégia semelhante a Mercedes no ano passado. De fato, em 2021, a equipe de Lewis Hamilton abriu o motor completamente. Como resultado, os pilotos sofreram muitas penalidades no grid. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.